Outra coisa que acontece muito que a Ana já me contou É que frequentemente as pessoas chamam ela Ana, Ana, Ana E ela não ouve Mas não porque ela tem problema auditivo É porque ela está com a cabeça longe ali voando Pensando em outra coisa E essa distração fácil Em que ela fica ali, como eu disse Com devaneios mentais Ela fica longe Faz com que ela tenha uma cegueira atencional Uma surdeza atencional também Então ela não escuta É como se ela não escutasse Mas não por causa da audição É porque a atenção dela não captou Que tem alguém chamando ela E isso acontece com frequência na vida dela também